MÚSICA 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 Aloha meu povo mais um então vamos lá mais um vídeo e agora The Boss bagulho de combo simples The Mortal Kombat e agora da nossa velhona gostosa da múmia gostosa Sindel Opa que velha gostosa parece a Cruella cruel Cruella da vel Opa pegaram a segunda roupita dela e vamos ver qual o cenário qual o cenário vamos pro inferno já que de lá ela veio então vamos voltar para o inferno criatura do satanás então vamos lá vamos ver quem vai levar porrada mas quem vai levar porrada oi hum ela a companheira de Kitana a quase irmã porque a irmã é Milena muito bem o que nós podemos saber dela é que ela é rápida é ela é rápida também né muito bem combo base que a gente pode ter em mente bom o combo base é o seguinte você vai apertar para trás x e logo em seguida para frente triângulo vai sair uma coisa meio escrota mesmo então vai ser assim para trás x logo em seguida para frente triângulo que ela vai fazer isso daqui beleza logo em seguida quando ela estiver no ar você vai soltar o gritinho da Cidel que vai que é para porra que é para baixo para trás e triângulo que ela vai fazer isso daqui logo em seguida quando ela estiver vindo você vai apertar triângulo e quadrado beleza triângulo e quadrado e logo em seguida você vai apertar para baixo para frente e bola para ela fazer essa tal estrelinha então vamos lá vamos recapitulando primeiro pula né para você dar o soco em cima para acrescentar dano e vamos lá para trás para frente x logo em seguida dá o grito que não deu certo me fiz errado de novo aí beleza aí foi vinte e nove por cento beleza pulando né muito bem dá para nós encaixarmos isso num raio x podemos encaixar num raio x então vamos lá é ei jesus amado beleza pegou ele vai tirar 44% aí você fala ai eu não consigo não dá não dá beleza então vamos tentar de outra maneira você simplesmente vai fazer triângulo e quadrado triângulo e quadrado triângulo e quadrado só minha filha triângulo e quadrado e apertar assim é um combo muito mais básico vamos ver ah lá ó ele já tira 19% se você quiser porque assim dela ela é um pouquinho fraca mesmo né é um pouquinho fraca assim dela coitada também é uma múmia né vamos fazer o que muito bem para você assim tal que você por exemplo você está fazendo esse combo você consegue fazer essa parte aqui mas não consegue dar o grito beleza a gente pode resolver o seu problema como você pode simplesmente apertar para baixo e frente e x que vai soltar esse aqui não vai tirar lá 29% mas tira quase né então vamos lá não não grita vagabora ai então meu deus é que está muito no canto sai do canto muito rápido beleza ai já tira 22% você pode também fazer por quadrado que o quadrado já tira em cima eu acho que daí fica um pouco mais fácil vamos ver é lá ó fica mais fácil beleza ai já tira 22% se você quiser fazer em especial vamos ver quanto é que tira em especial meu deus do céu ai 19 19 como assim cara não vamos tentar fazer então o nosso combo em especial que é essa giradinha que ela dá olha lá ó dá para fazer em especial então vamos tentar meu pai do céu olha lá foi vamos ver quanto tirou 32% em especial beleza então eu acho que é só aliás né se você ainda está um pouco com dificuldade você pode também é fazer esse combo normal e acrescentar o raio x beleza então vamos ver quanto é que dá sai daqui ó sai do canto carai vamos lá espera um pouquinho meu deus do céu mas nem tanto né ó beleza pegou ela falou cuiabá vocês não ouviram errado alô alô cuiabá 41% beleza né já tira até quase mais até daquele combo né que acrescenta mais 3% só então é isso aí beleza esses são os combos simples da sindel é muito simples mesmo muito rápido eu não sei tanta tanta coisa assim da sindel mas é isso aí galera valeu em tese é mané é nozes